Os Devotos do Divino Vão abrir sua morada A bandeira do menino Ser bem-vinda, ser louvada Deus vos salve este Devoto Pelas bola em vosso nome Dando água a quem tem sede Dando pão a quem tem fome A bandeira acredita Que a semente seja tanta Que essa mesa seja farta Que essa casa seja santa Que o perdão seja sagrado Que a fé seja infinita Que o homem seja livre Que a justiça sobreviva Assim como os três reis magos Perseguiram a estrela guia A bandeira segue em frente Atrás de melhores dias Do estandarte vai escrito Ele voltará de novo E o rei será bendito Ele nascerá do fogo No estandarte vai escrito Ele voltará de novo E o rei será bendito Ele nascerá do fogo No estandarte vai escrito Ele voltará de novo E o rei será bendito Ele nascerá do fogo No estandarte vai escrito Ele voltará de novo E o rei será bendito Ele nascerá do fogo No estandarte vai escrito Porque que você quer que No estandarte vaiЖwick Ele nascerá do fogo Obrigado.